E hoje no nosso Teorias da P***a temos uma teoria dedicada a toda a Lusofonia portanto hoje vamos falar em Brasileiro o que diz, pode ser? Sim, é assim da palavra que tu usaste só para se bifonia Lusofonia queres dizer que é quem bebe muita água de Lusofonia? Lusofonia é isso E para si que é bom da voz? E a comer picanha? Mas o que é que a Lusofonia tem a ver com picanha? Então a picanha é um termo que a gente adotou que não é português mas foi que ela foi a fazer parte da nossa lista gastronómica por causa de que? Conhecias picanha antes? Conhecia Eu por acaso nunca tinha comido picanha A picanha são os habitantes, são as habitantes da Ilha do Pico Ah certo? São as picanhas e os habitantes, os homens, são os picões Ah, são os picões e as picanhas Ah, as picanhas, queres comer? Não, burro! Então Picanhas são as habitantes Ah, e os picões? Picões Os picões São os homens Os habitantes Exatamente Porque andam nas corridas dos carros nos arranques, não é? Não! Mas tu achas que está a fazer corridas dos carros na Ilha do Pico? Então não dá, tem lá uma reta que tem para a 9 km Uma reta tem 9 km? Se eu lá foste ao avião, nunca lá foste Já fui já Ou tu o quê? Fui à Ilha do Pico Não foste nada E comi picanha E nunca andaste de avião? Então, onde aí? Quando é que andaste de avião? Na feira popular, até tinha dois pedais Eu carregava aquele subia, o outro descia Pois, e já anda de avião? Andei lá de avião na Ilha do Pico Oh, bem, mas como é que foste para a Ilha do Pico? Fui de barco Ah, era lá Quanto é que demoraste? De barco? Sim Mas é para aí duas horas É, duas horas, é tão burro, mas Duas horas? Morres tu, ô Nabo Nabo, eu ou cão? Eu para a Ilha do Pico não fui de avião Ah, então? Fui para o Faial De avião Sim Depois para o Pico Fui de barco Não, sejas mentiroso Tu nunca andaste de avião Andei, caralho Não andaste Oh De comboio andaste uma vez? Foste daqui até Miramar? Pois fui Fui de comboio daqui para Miramar Sim E depois vim de comboio para cá Pronto, duas vezes Até não foi uma Andaste de carro porque Porque eu te vou buscar a casa Senão nem de casa saías É, mas o que é que eu preciso andar de carro Sem de táxi? Ah, eu é que sou o teu táxi É, vamos lá, estou a falar Queria falar daquela do Que era isso? Eu quero falar Lusfonia Não quero Eu não quero falar mais nada Não quero falar mais nada Não quero falar mais nada Mas ora Mas eu Quanto é que Quanto é que falta para esta situação determinada? Pai, mais ou menos Pai, é mais ou menos Mas ouve o que a tua diz Mas ora, que tu às vezes Consegues fazer surpreendimento Com a tua cultura general Sim É que nunca passou para a cabeça Que picanha Eu pensava que picanha É aquilo que se come no rodize Não, senhora Picanha é os habitantes Deia do Pico E os picoins Exatamente Não são os que estão nas corridas dos carros Não, senhora Esses são os picanços É os picantes Claro Exatamente Até já Olha, muito obrigado Boa noite Até logo Até à próxima Já acabou Já Tchau Tchau